Oi, mama Oi, mama Oi, mama Oi, mama Oi, mama Oi, mama Einam po vasarys Iki šia nesninga Ten, kur nesinori Ten atrakinta Miestas įsižiojas Ruošias atsirūkti Noris nusispjauti Noris nutrūkti Oi, mama 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 Prisicelės Kristus, vakarais ateina Na, išgelėm dektinės, lieiasi dainos Šventos velitos, varpinėm a kauliai Teguosi cigarete, denguje nuo saulis Oi, mama, oi, mama Oi, mama, oi, mama Norėse pas ma, norėse pas ma, ma norėse pas ma Eu gostaria mesmo, eu gostaria mesmo, eu gostaria mesmo Eu gostaria mesmo, eu gostaria mesmo Tem um bom tempo para aay wissen, tem um bom dinheiro Tem um bom tempo para acesso com o seguinte Lembrando, quer dizer, quer ir para mamãs para entrar um bom bom Mamãe, quer dizer, quer ir para mim Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.